Olá, vocês sempre por aqui, eu sou o Lu e hoje eu trago pra vocês 3 MMOs para se jogar até o final de outubro. Então nós teremos mais 3 atualizações e jogos novos aí chegando de MMORPG. Começando aqui sem enrolação pessoal com o New World, a gente vai assistir o trailer de lançamento aí das novas jogabilidades e as novas coisas que tem dentro do jogo. Lembrando que pra você jogar o jogo você tem que comprar e pegar a expansão também se você quiser uma experiência completa, né? Eu jurava que eles iam trazer o jogo base, pelo menos gratuito, mas não foi o que aconteceu, bora lá. A gente vai estar jogando inclusive no dia 15, né, que é o lançamento, em live, então se você quiser participar e colar lá pra ver como que tá o jogo e quem sabe se interessar, né? Aí você consegue ver a gente jogando. O preço da viagem será pago com sangue. É. Cara, o legal do New World é que essa história, ela é baseada na Isabela, numa imperatriz de verdade. Tem vídeo aí no canal falando sobre. Escreveu o Lu, New World e Isabela realmente existiu. Não precisa de heróis. Acha que está à altura do desafio? Boa, que legal, cara. Saudades, esse jogo tem tanto potencial, velho. Espero que dê uma animada na galera. E agora? Aí, Isabela. Me juntará a mim. Você mentiu para mim, padre. Eu avisei que a viagem seria difícil. Você não falou nada sobre navegarmos pelos portões do inferno. O inferno é quase inevitável. A ilha convoca aqueles que forjam seu próprio destino. Não tema a tempestade, capitão. Ficou legal o trailer, cara. A fé. Mostra muita coisa que já existia, coisa que eles refizeram. Tem bastante coisinha, velho. Galera do Xbox e Playstation que estava precisando de um MMORPG, crossplay, né? O Torque, o acesso. Tá aí, ó. Compre já na pré-venda. Toma, 15 de outubro. Bom, e no dia 22 de outubro, que também está chegando, nós teremos a atualização. Primeira temporada, na verdade, de verdade, de fato, de Terrence Land, tá? Então, nós teremos novos continentes, novos bosses, novas skins, novos desafios. O jogo, ele vai estar completo dessa vez, né? Como se fosse um jogo novo mesmo que eles estão trazendo. Mas, como sempre, a empresa Local Joy, que está cuidando, né? Que é um braço aí da Tencent, do Terrence Land, é horrorosa de marketing. O pessoal nem sabe que o jogo está indo para a Steam, cara. É uma pena, porque o jogo é excelente. E eu vou mostrar aqui para vocês o trailer. Se vocês quiserem ver mais detalhes, tem vídeo aí no canal, tá? Do Terrence Land falando sobre a nova temporada, com muitos detalhes das... Das cidades, dos bosses, de tudo mais. Tá aí, ó. É uma pena, cara, que os caras não confiam nem no próprio jogo. A gente confia mais no jogo do que eles mesmos. Mas tá aí, ó. Vai liberar cinquenta levels, sei lá. Vai liberar cinquenta levels, sei lá. Olha lá, ó. Novos mapas e dungeons. Eu, se eu fosse eles, nem lançaria na Steam, se eles não fizeram marketing. Porque eu ia ser uma vergonha ver a quantidade de player que vai conhecer pela Steam, vai. Arreve, meus minions loyais. Postou-se após a nossa honra de guestos. Tá vendo, gente? É basicamente um jogo novo. É a primeira season de fato, né? Você não pode se sentar contra mim? Eu sou... A manifestação de sofrimento. Bem detalhadinho. Bastante coisa nova. A escuridão. Eu sou a Mãe da Dume. Aí. Mas eu tenho certeza que vocês provavelmente não ouviu falar. Mas tem muita coisa nova, tá? Tá aí no canal também. Vídeos falando sobre essa temporada do Blight Dragon Wellage. E por último, quase finalizando aí o mês. Grand Saga chegando globalmente. E o que é Grand Saga, Olú? Nada mais, nada menos é do que um dos jogos mais jogados até hoje lá na Ásia. É um jogo que foi lançado há dois anos atrás. E ele está chegando globalmente para todos nós jogarmos, tá? Já fiz vídeo só sobre Grand Saga aqui no canal também. É um jogo que eu quero trazer bastante. Ele chega no dia 30 de outubro, logo no finzinho do mês aí. Totalmente gratuito, né? Lógico, tem uns gastinhas da vida. Mas esse daqui não é um jogo gacha só, tá? Ele é um MMORPG de fato. Com muito conteúdo. Muitas coisas novas, tá gente? Quando eu falo que tem muito conteúdo, é muito conteúdo mesmo. Esse jogo aí é recheado. Ele é até bem pesado, tá? Em relação a espaço de disco rígido. Ele é otimizadinho. Mas ele é pesado em relação a tamanho, capacidade. E ele está chegando aí. Se você quiser saber mais sobre o jogo, deixa nos comentários aí. Que eu vou começar a trazer mais vídeos aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, só para recapitular com vocês. New World, dia 15. Terror Slend, a nova expansão da Season 1, chegando agora dia 22. E Grand Saga, no dia 30. Lembrando que tem outros jogos que eu já fiz aí no canal, mas não é de MMORPG. Esse vídeo aqui é só sobre MMORPGs que estão chegando. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários para eu saber qual que você vai jogar mais dos três. Ou você não vai jogar nenhum. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou as próximas lives. Comentário fixado. Fica todas as minhas redes sociais aí. Valeu!